Muito bem, e outro também que está indignado com Bolsonaro, dessa vez, é o presidente do PDT, o Carlos Lupe, né? E ele tem um objetivo para esse ano. Vamos ver o presidente do PDT. Mais uma vez, o profeta da ignorância Bolsonaro e seu seguidor ministro da educação tenta impedir com que as universidades federais exijam a comprovação da vacina. Nós, do PDT, através do nosso jurídico liderado pelo grande advogado, doutor Val Beragra, há meses atrás, entramos e ganhamos no Supremo o direito da autonomia dos estados e municípios para que eles possam conduzir o combate ao coronavírus da maneira como foi conduzido. E, graças a Deus, chegamos a quase 75% de vacinação da população. Foi baseado nisso que nós estamos entrando agora à tarde no Supremo para garantir a autonomia das universidades federais com o seu reitor de cada estado que possam também ter a comprovação da vacinação para todos os seus alunos, estudantes e professores. Nós estamos lutando contra esse profeta da ignorância. Em Brasília e também na Câmara, no Senado e no Supremo Tribunal Federal. Estamos dando entrada agora e vamos obter mais essa vitória numa garantia do direito à cidadania e da vida, que é essencial nesse momento. Olha, muito bem. Para você que nos acompanha, e eu acabei de falar sobre isso aqui, sobre pesquisa eleitoral, que eu disse que eu não acredito, inclusive nessas pesquisas que trazem o ex-presidente Lula como franco favorito na eleição do ano que vem, e daí, hoje, o que vem acontecendo no nosso país e que aconteceu muito nesse final de ano, e que ontem, inclusive à noite, foi muito debatido isso aqui no programa News 5.1, é que artistas, grandes artistas, famosos, que fazem show para milhares de pessoas, está acontecendo uma febre nesses shows, uma coisa que já está virando corriqueira. É protestos contra Bolsonaro, inclusive puxado pelos próprios artistas. Eu vou mostrar o vídeo da Ivete Sangalo para vocês no show da Ivete, e o que é que aconteceu no show dela, mas também vou dizer para vocês o que aconteceu em outros shows. Traz aí o show da Ivete. Muito bem, no show da Ivete tinha milhares de pessoas, as pessoas puxando, o couro foi puxado por ela, tá, gente? O couro foi puxado pela Ivete Sangalo, mas aconteceu também no show de cantor bolsonarista, viu, gente? O show do Gustavo Lima também teve milhares de pessoas que puxaram o couro fora Bolsonaro, que deixou o cantor, inclusive, muito constrangido, porque ele é declaradamente bolsonarista. como se diz no linguajar popular, ele é mínimo, né? Então, é o seguidor do Bolsonaro aí que ficou totalmente constrangido. Ai, delícia! Não para não, cara! Toca no juí, vai! Fora Bolsonaro aí, e que está virando febre nesses shows aí, principalmente agora vai acontecer muito no carnaval, onde se vai em trio elétrico, onde tem show de milhares de pessoas pelas ruas e pelos clubes Brasil afora.